E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper. Como o título diz aí, vamos fazer um vídeo aqui de reabastecimento em voo, o famoso Revo. Naquele esqueminha, vamos decolar da base, jogar um armamento no alvo aqui, ligamos o tacão, o rádio, localizamos o nosso avião tanque e fazemos o nosso reabastecimento aéreo. É aquele famoso Revo completo, mas se disse, nós temos que trabalhar, né? Só mostrar a configuração aqui, o nosso F-16 vai carregar 6,6 MK, se não me engano, MK82. Só que, quando eu encher o tanque, ele vai ficar com 12 mil. Eu vou só tirar o combustível aqui. Vamos tirar o combustível e vamos deixar como se ele tivesse só o combustível interno, que é 7.100 e alguma coisa. 7.170, na verdade é 7.163. Esse 7.170, vamos dizer assim, né? É só o combustível interno. Então, na verdade, os tanques aqui estão vazios. Eu vou carregar a missão aqui. Eu vou carregar a missão aqui. Decolar, chegar... Desculpa aí. Beleza, beleza. Já estamos aqui na missão. É, aqui ó, eu estou com 7.000 libras de combustível. Quando eu terminar de encher o tanque, os dois tanques externos e o tanque interno, vai para 12.000 libras. Só configurar uns negócios aqui, que eu não vou precisar. Meu preset aqui é 6. Enfield 1.1. Request taxi to runway. Tem alguém em casa? Enfield 1.1. Clear taxi to runway 1.3. Bora lá. Reabastecimento aéreo aqui no mapa do Golfo Pesco F-16C Viper. No esqueminha, pessoal. Vamos até ali na frente. Jogamos armamento e depois entramos em contato com o avião tanque. Mapa do Golfo Pesco. Reabastecimento aéreo F-16. É, esse mapa aqui tem algumas bases aqui, que esse pessoal aqui da torre é meio esquisito. Enquanto você não estiver ali no meio da pista, você não fala nada com você. Lá na Síria parece que está tudo certinho. Se não me engano, a posição é aqui. Aí, ó. Agora ele falou, né? Beleza, você nem perguntar, né? Ele já falou o que tem que fazer. Bora lá, vamos subir. Tudo ok. Case 3. Bora lá. Vamos voar, vamos voar, pessoal. Vamos voar. E aproveitar e fazer um rev. Vamos voar. Vamos voar. É isso, pessoal. Está meio difícil, hein? Já está falando que nós estamos pausando. Fazer o que, né? Esse mouse meu está difícil, viu, filho? Espera aí. Tudo ok. Vamos trocar o waypoint e já subir logo, senão o vídeo fica longo, né? Espera aí. 50 milhas até chegar ao waypoint. O vídeo vai ser completo, pessoal. Não vou cortar o vídeo e nem dar aceleração aqui, não. Como diz o outro. Para ser mais próximo do real. Decolamos. Executamos a missão. E depois nós vamos entrar em contato com o avião tanque. Eu vou só adiantar o rádio dele aqui. Que é o preset 18. Aí eu ganho tempo. Nosso alvo é esse aqui, ó. Aquele alvo que eu gosto de sempre. Coisinha rápida. Só chegar ali na frente, jogar as bombas e depois localizar o avião tanque. Aí ele está aqui, ó. 20 mil pés. Da Força Aérea. A maquinona aí, ó. As luzes do terror aqui na barriga dele que a gente não enxerga, ó. É, isso aí a iluminação aqui é complicada, filho. Fazer o quê, né? E o Takan dele é 33x. Depois eu configuro aqui. 10 mil pés. 11 mil. Coisa rápida, pessoal. Tudo ok, tudo ok, tudo ok. Aqui, ó. Onde eu estou com o mouse aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar um zoom para vocês. Senão fica difícil. Aí, ó. Open Air Force. Aqui abre o bocal do combustível lá no doce da aeronave. Bem aqui, ó. Pera aí, eu esqueci um comando, mas eu lembrei aqui. Alt mais C. Ah, o mouse aqui é habilitado. É bem aqui, ó. Deixa eu ver se ele libera lá. Pera aí. Pera aí. Aí, ó. Tá mais não que eu estou com o mouse aqui, ó. Aqui é o mouse. Ó, pessoal. Na tela branca. Aqui é onde acontece a conexão. Pegou aí? Vamos fechar isso aqui, porque nós não vamos usar agora. 16 mil pés. Ok. 30 milhas. Vamos começar a configurar o armamento. Estamos no mês de julho. Céu de brigadeiro. O céu tá limpinho. Estamos no DCS Open Beta. Armamento AG. Eu vou lançar 6 bombas. Vou perder meu tempo, não. Lança 6. Se acertar, acertou. Se não acertou, nós vamos pro ré. Beleza. 26 milhas. Vamos descer com 5. Deixa eu subir pra vir... Não, vamos ficar aqui mesmo. Que a aeronave tá a 20 mil pés. Aqui, ó. Vamos descer com 5. Tá a 23 milhas. Deixa eu ver se o rádio tá ok aqui. Beleza. Tá ok. Agora eu estou com 6 mil libras de combustível. Opa, só veio o negócio aqui. A altitude do radar. Beleza. Ó, que estiver descendo. Vamos fazer o reabastecimento aéreo assim que eu acertar, jogar o armamento ali, pessoal. Coisa rapidinha. Eu ia até sair da rampa, mas eu falei, o vídeo vai ficar longo. Esse caboclo não vai nem ver a metade do vídeo. Vocês são muito imediatos. Gostam das coisas já no finalzinho. Eu não, eu já sou o contrário. Se depender de mim, eu planejo a missão. Saio da rampa, compro a missão e depois vou fazer o reabastecimento. Aí o vídeo fica mais de uma hora, né, filho? Aí fica meio complicado postar vídeo desse tamanho. Beleza. Estamos com 10. Só reduzir isso aqui. Vai, re-2. 90%. Vamos descer já já. Eu falei, rapidinho. Depois é só entrar em contato com o avião tanque e reabastecer. Vamos colocar 12 mil libras. Vamos descer com 5. Deu 6. Tira a potência. Descendo. Beleza. O alvo está à vista lá no chão. Está vendo o Hood lá? Olha o nosso alvo lá. Só tirar o waypoint aqui do caminho aqui. Porque o alvo é muito grande. Se você não enxergar um alvo daqui do tamanho. 10 mil pés. Vamos ver se a gente acerta, né? Vai, 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 vai. Ih, vai pegar na pontinha, filho. Altitude. Altitude. É mesmo, meu bem? Ah, acertou, ó. Ah, o dedo duro aqui, ó. Beleza. Agora o Takan, que é 33x. Vem no 1 aqui no UFC. No meu caso, é 33. Dá, entra. Já cai direto aqui. Vem no sec aqui. Na, da direita. Aqui, ó. Mudando, ó. AATR. Vem aqui embaixo. TCN. Ah, a setinha aqui à esquerda. Ele está a 8. Ixi, está bem em cima de mim, filho. Está fácil demais. Eu vou ter de subir, né? Espera aí. Ou seja, 20 mil pés, velocidade de aproximação, 300. Ou seja, vou ficar no mínimo do mínimo, filho. Era para estar mais rápido isso, filho. 20 mil pés. Para onde que ele está? Ele está nas nossas... 6 horas. Vamos virar para trás. 10, 11 mil. Vamos colocar o posto combustor, não. Senão o combustível vai para a cocô. Olha lá, já estou com 5. A vantagem é que eu vou encher o tanque. 12 mil. Ele está distanciando, filho. Deixa eu, deixa eu, pelo menos, virar para o lado dele ali, pessoal. Vamos subir devagarzinho aqui. Agora sim. Vai acontecer o révo agora, pessoal. Tem de subir a 20 mil pés. A setinha verde do Takan. Ele está 14. Está distanciando. Olha. Parece que parou. Deve estar por aqui. Olha ele aqui no radar. Olha para vocês verem aqui. Deixa eu ligar esse bocal aqui. Ok, está a nossa direita. Não estou vendo, como diz o outro. 10 milhas. Espera aí, pessoal. Desculpa aí. Oh, idade. 16 mil. Ele está à nossa esquerda. Deve estar virando, né? Não estou vendo. A nossa esquerda. 7. Ah, já vê, já vê. Está bem aqui, ó. Está vendo com o mouse aqui? Amarelo? Só desligar o radar aqui. Já vê, pessoal. Já, em outras palavras. Já está na minha alça de mira ali. Deixa eu colocar ele aqui no road aqui. Já para vocês ver lá o pontinho? Aqui com o mouse, ó. Olha o nosso parça ali. Colocar o aberto. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Olha lá. Agora sim. Agora vai acontecer praticamente a missão de ré. Estamos com 5 mil libras. A ideia é colocar 12. Vamos avisar a ele que nós estamos aqui. Obrigado. Agora só quando eu estiver atrás dele. Ele está fazendo uma curva. Olha, beleza. Bora lá. Vamos chegar ali por baixo para não pegar a esteira dele. Está vendo esse aqui no mouse aqui no chão? Isso aqui eu acho que é um parque da Ferrari aqui no Golfo Pérsico. Até parece que nós temos tempo para fazer turismo aqui, né? Só mostrei que ele estava ali, pessoal. 20 mil pés. 300 mil não é pouco, não, fi? Se descer essa é foda, fi. Bora lá. Alô, tem alguém em casa? Criança, cheguei. Uma milha. Era para ele responder. Pronto, pré-contact. Pronto, pré-contact. Pronto, pré-contact. Opa, beleza. Liberado. Bora lá. Eu acho que 300 é lento demais, fi. Fazer o quê, né? 20 mil pés. Tá liberado? Tá, bora lá. Nessa sequência de vídeo do F16 aqui, a ideia é colocar três vídeos. Dois de reabastecimento de dia e um de noite, viu, pessoal? Mas, no caso do F16, eu mudei a sequência das gravações e vocês vão ter uma surpresa aí, que eu vou ter de colocar quatro vídeos. O quarto vídeo, vocês vão ver o que aconteceu, viu. Bora lá. Deixa eu concentrar aqui. Tô vendo a lâmpada do lado esquerdo e a da direita, muito ruimzinha, fi. Eu tô baixo, eu tenho que subir. Beleza, beleza, beleza. Aqui é negócio, devagar e sempre. A altura já tá certo. Tá vendo a luz do lado esquerdo, lá na frente? A da direita tá muito pra trás. Significa que você tem que ir pra frente. Aqui tem que ser devagarzinho, pessoal. Tô baixo. Tô baixo. Beleza, a altura tá certa. Pegou? Pegou, fi. Ó, que você tá muito próximo desse cara, vi. Pegou e tá firme, ó. Beleza, fi. Com certeza ele vai soltar, pessoal. Aqui não tem jeito, não. Eu ainda acho que esse sistema ainda precisa melhorar. Infelizmente, aqui é mal, viu. Pega um ponto de referência aí, fi. E cola que nem meleta no cara, fi. Se soltar, conecta de novo. Não tem problema, não. Tá aqui só pra isso. Tá aqui só pra isso. No mapa do Golfo Pérsico. Primeiro a gente acerta a altura, que tá do lado esquerdo, que é a única luz que dá pra ver bonito. Depois você vai chegando pra frente e a luz da direita vai ter que ser um ponto de referência. A altura tá certa. Esquenta não. Quando ele encher o tanque, ele avisa, pessoal. Pegou? Pegou. Quando ele encher o tanque, ele avisa. Sem a colocar contador de combustível aqui na frente, não. Isso é tortura. A não ser que você precise de uma quantidade específica de combustível. E eu tô conversando e o trem tá desconectando de novo. Pera aí. Deixa eu trabalhar aqui, senhoras. Um pouquinho pra frente. Não vai virar agora, não. Pelo amor de Deus, cara. Você tem a mania de virar quando eu tô conectado, fi. Pega. Pega. Tá. Obrigado. Vamos ver se a gente termina esse aqui, pessoal. Vamos ver se a gente termina esse aqui. São 12 mil libras. 12 mil libras, senhores. Se não encher o tanque, não tem graça. Olha que ele tá até manso hoje, viu? Tem dia que eu pego esse avião aqui, a coisa tá feia, viu? O bicho fica brigando, consegue tudo que é jeito, viu? Já, já ele enche. É só se concentrar naquelas luzes na barriga dele. O que que eu falei? Obrigado. A estela vista, amigo. Aqui, ó. 12 mil libras, pessoal. Prontinho. Revo com o croedo. Pegou, hein? Pegou o quê, né? Não tem jeito. Tem que praticar, fi. Bora. Pra casa. É isso aí, pessoal. Revo no mapa do Golfo Pesco. 2021. Mês de julho. Mês de céu de brigadeiro. Olha o céu limpinho aqui. É como eu sempre digo, pessoal. Isso aqui você tem que praticar, praticar, praticar. Esquece de dar o joinha. Não esquece de compartilhar o vídeo. Não esquece de assinar o canal, pessoal. DCS-8F-16C vai pra reabastecimento aéreo aqui no mapa D do Golfo Pesco. Valeu. Fui. Não esquece de compartilhar o vídeo.